Com o resultado das eleições de 2016, Donald Trump se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. O primeiro foi George Washington, que assumiu em 1789 e ficou 7 anos e 9 meses no cargo. Desde então, o país teve 18 republicanos, 16 democratas, 4 democratas republicanos, 4 do Partido WIC e 1 federalista no poder. Franklin Roosevelt foi quem ficou mais tempo na presidência, 12 anos e 1 mês. Já o mandato de William Henry Morrison foi bem menor, apenas 32 dias. Quatro presidentes foram assassinados enquanto estavam no cargo, Abraham Lincoln, James Garfield, William McKean e John Kennedy. Apenas um renunciou, Richard Nixon. Nove dos eleitos tinham menos de 50 anos quando assumiram o cargo. E dez, mais de 60 anos. O que eles tinham em comum eram todos homens e brancos. Barack Obama foi o primeiro negro e não há nenhuma mulher nesta lista. O que eles tinham em comum eram todos homens e brancos. O que eles tinham em comum eram os homens e brancos. O que eles tinham em comum eram os homens e brancos.